O Brasil chegou ao ponto de inventar um neodesenvolvimentismo com desindustrialização. É uma coisa maluca, né? Daqui a um tempo eles vão estudar isso como uma loucura brasileira. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, e a realidade? Eu acho que a realidade fica clara na forma como a população sente concretamente o que está acontecendo. E se houve alguma ilusão em relação ao desenvolvimentismo, e eu acho até que houve, porque o crescimento é a ideologia do subdesenvolvimento, e enquanto tem algum crescimento, as pessoas têm a esperança de que a vida amanhã vai ser melhor, e procuram se acomodar dentro do sistema. Bom, isso começou a fazer água. O barco já tem um rombo de água e está afundando. Então não adianta a propaganda dizer que as coisas vão bem, se o povo concretamente se manifesta dizendo que as coisas vão, não é que vão mal, vão muito mal. Então, eu acho que, digamos, o resultado desta onda de modernização dos padrões de consumo são pífios. O que eu acho que está acontecendo é que o capitalismo está dando uma solução neoliberal para a crise do neoliberalismo. Então, as políticas são orientadas em função dos interesses das grandes empresas, sobretudo as americanas, com o apoio do Estado americano. É o que eu chamo de solução americana. O americano faz a sua solução e joga o problema e o resto do mundo tem que se ajustar. Na Europa, a Alemanha faz o seu posicionamento de ajuste e joga o ajuste, o ônus, para a periferia europeia, que está numa crise e num impasse político monumental, cuja manifestação política começa a aparecer na forma do crescimento dos partidos de direita, com base de voto operário. E aí, a periferia faz o seu ajuste, principalmente a China, e o resto da periferia, a segunda periferia, sofre o ônus do ajuste. Bom, nós estamos na segunda periferia e a tendência do mundo é você aumentar a integração das economias centrais. Nesta integração, há uma relação muito estreita entre Estados Unidos, Ásia e Europa. E nós estamos sendo relegados a uma posição ainda mais terciária. Então, é uma ironia, porque o debate recente é que o Brasil estava bombando, estava indo muito bem, é que estávamos indo para a primeira divisão. Não, na verdade, nós estamos sendo rebaixados para a terceira divisão. E na nova divisão, o papel que nos cabe é o papel de produzir matéria-prima, produzir produtos agrícolas, commodities, e, eventualmente, algum manufaturado de menor valor adicionado. Então, é esse, digamos, o que está acontecendo. Mas a nossa intelectualidade não entende e nega. Na esperança de que, de tanto negar, acabe, digamos, neutralizando a crítica. Eu acho que não. Acho que essas análises nacionais e com os indicadores convencionais de PIB não conseguem entender onde é que está a geração de valor e a apropriação do valor. Mas o que é claro é a política dos desenvolvidos. A política deles é nós vamos fazer uma nova rodada de inovação, vamos tentar ocupar espaços para prolongar, evitar uma desvalorização precoce do nosso capacidade instalada às custas das economias mais fracas. Qual é a estratégia deles? É ter o monopólio do valor adicionado e jogar produtos de baixa, conteúdo tecnológico, para a periferia. Os industrializados estão indo para a China e o resto vai para o resto da periferia. E nós estamos no resto da periferia. Então, em suma, a impressão que eu tenho é que nós não temos nem competitividade dinâmica para enfrentar a onda de inovação que vem, nem suficiente competitividade espúria para enfrentar a China. O que quer dizer que nós vamos para a terceira divisão.